Olha só essa moça aqui, Chico Salles. O dia que eu ia fugir de casa por causa de um menino, e ele contou no TikTok. Basicamente a mina foi ficar com o cara, aparentemente famosinha no TikTok, e ele foi lá exposto. Vamos entender aqui a historinha dela. Essa moça aqui, não conheço ela não. O nome dela é... Ana. Oi meninas, hoje eu vou contar pra vocês. Um dia que eu falei que ia fugir de casa pra morar com o famosinho, minha mãe... Fugir de casa pra morar com o famosinho. Meu Deus. A mãe desmaiou, e o menino não era famoso ainda, mas depois ele contou no TikTok dele. Gente, se vocês souberem quem é e já tiver visto ele contando essa história, porque o vídeo dele bem viralizou, vocês feijam que nem estavam vendo, que nem não sou eu, tá? Gente, um certo dia eu tava conversando com um menino, que eu tinha visto no Instagram e tal. Ele me seguiu só tipo, ele tinha o quê? Uns 5 mil seguidores. E eu falei... E sempre maquiagem, né rapaziada? Sempre maquiagem. E aí, isso não podia acontecer nada, né? Conversa vai, conversa vai, a gente conversava por dias. Só que nessa época eu estava de castigo sem celular, porque eu tinha feito alguma coisa que o meu irmão me botou de castigo. Aí eu estava falando com ele quando eu estava de castigo, tem esse detalhe. Aí gente, eu fui lá e conversando com ele, conversando com ele, minha mãe chegou no quarto e pediu meu celular. Aí eu falei, tá dentro do guarda-roupa, procura ali. Ela foi procurar, né? Foi procurar lá, toda pimposinha, procurando. E aí, gente, disse que ela foi procurar o celular, ela procurando, procurando, não achando por quê, o celular estava embaixo do meu travesseiro. Então não estava no guarda-roupa, estava embaixo do meu travesseiro. E o menino começou a me ligar, me ligar. E aí ela viu, né, o meu celular. Quando ela abriu a conversa, gente. Gente, ela ficou xique, xique, choque. O que que tinha na conversa? Ela desmaiou, amigas. Caralho. Nisso que ela desmaiou, gente, o meu padrasto ligou para o meu pai e falou, Ai, Ana, cara, fez a Priscila desmaiar. Porque ela estava fazendo um negócio aqui errado e ela fez a Priscila desmaiar. E ela falou que vai fugir de casa. Ai, gente, estava tão... Ai, é coisinha de adolescente, né? Não sente, né? Falei, vou fugir de casa. Mas eu fico imaginando o que que tinha nessa conversa. Eu também quero saber, pô. Porque, tipo, eu não acho que foi só porque ela viu assim, Ai, eu vou fugir de casa, vou morar contigo. Não foi só isso, véi. Eu acho que ela disse que é até. Caraca, pode ser isso. Não estou mais acreditando em Deus. Uma boa ideia, né? Minha mãe ficou nesse nível. Eu tive minha fase de ateu ali nos 13, 14 anos. Minha mãe ficou, tipo, ficou sem falar comigo e tal. Ficou mal, mal, mal. De gênio. Ai, gente, eu falei que ia fugir de... Não, foi pior do que quando eu falei, quando ela viu que eu comecei a fumar. De verdade. Imagina, imagina. No caso, aí eu arrumei a mochilinha, peguei os 5 reais que estavam... Mas hoje em dia eu não sou mais ateu, eu sou cristão, tá, rapaziada? É uma fase, assim, você começa a se questionar e depois você começa a sentir umas coisas diferentes. Em cima da estante. Crente, crente. Que eu ia fugir de casa, porque a minha coisa, né, era fugir de casa. Eu ia pra minha avó, eu não tenho muito na casa do menino. Só que pra minha avó, era 5 reais mesmo, porque eu pegava o meu de 5 ali. Ia pra casa da minha avó, né, amiga? Só que nada fosse acontecer. Ela saiu bem pimposa, gente, bem pimposinha. Minha mãe desmaiada, aquele alvoroço todo. Quando eu saí... Gente, meu pai tava aqui no início da minha rua. Ai, gente, eu apanhei tanto que eu nunca apanhei assim, toda a minha vida. Gente, não denunciei meu pai, porque eu apanhei, porque eu mereci. Se eu não tivesse tomado essa coça, eu não teria fugido de novo. Ai, gente. Eu apanhava com meus pais. Sou etalosa, aí minha mãe acordou. Mas imagina que tristeza, velho. Tu cria um filho com todo carinho, dá do bom e do melhor, pra ele crescer e fugir com um TikTok que nem conhece, velho. É, cara, nossa senhora, velho. Só o fato de a minha filha se interessar por um TikTok já é bem triste. Desculpa, chorei, não sei o quê, porque eu já tinha apanhado. E a minha irmã Manoela... Falou aí, Manoela. Oi! Ela viu eu apanhando, porque meu pai nem se importou em me esconder da menina. Você lembra de quando meu pai me bateu? Então, gente... Ela sabe que é errado, falando. Nem se importou em esconder da menina. E ela olhando e eu apanhando. E aquele todo alvoroço, minha mãe desmaiada, e minha mãe acordou, gente. Eu continuei de castigo, porque eu já tava de castigo, né? Aham. E até agora ela não falou que tinha nas mensagens. É verdade. Só que o menino, tipo, até então eu esqueci da existência dele. Minha mãe apagou tudo dele, do meu celular, e eu esqueci. Bum. Sumiu. Aí, um certo dia, gente, eu tava no TikTok, assim, passando e tal. Do nada, eu vi o dia que eu estava falando com uma menina, e a mãe dela me mandou mensagem, falou que ia me denunciar. Caralho. Detalhe, gente, eu mesmo mando mensagem pro menino mesmo. E eu fiquei envergonhada, porque ele tava contando, e eu fui lembrando. Só que quando eu vi a cara dele, era ele mesmo, e era o mesmo nome, né? Aí, eu fiquei assim, ó. Gente, o que que eu fiz da minha vida? Pra denunciar, tipo, o que? A mina é de menor, e ele de maior. O que que... É, eu não tô entendendo que eles iam fugir. Por que que... É... História pela metade, né? Eu vou depois tentar encontrar o vídeo. Vocês dizem assim, menino, vocês fingem que não sou eu, entendeu? Pra ele nunca me achar, porque eu tenho vergonha disso. Terrível. Nossa, mas é que, tipo assim, rapaziada, eu entendo o que vocês estão pensando, eu também tô pensando a mesma coisa, tipo, por que que a gente tá assistindo isso aqui até agora? Mas, eu pego só o fato aqui, né? O Rico separa e fala assim, ó, o dia que a menina saiu com o TikTok, e ele se pôs no TikTok, eu falo, ah, interessante. Aí, quando a gente vê, a gente tá na metade do vídeo, assim, e tá de um jeito, que a gente fala, pô, não dá mais pra voltar atrás. Mas, ou a gente termina, ou termina. Então, pegaram a visão? Bora lá. Meu, 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 terrível, horrível, horrível, horrível. Só que, tipo assim, gente, como já não é o suficiente que a gente gosta de ser humilhado, eu mandei mensagem pra ele, porque, tipo assim, ele era, tava famosinho, e eu queria que ele fosse no meu aniversário, porque se ele fosse, meus amigos iam ficar, ai, olha quem veio no aniversário dela. Não, mas por nada, só queria um famoso teu aniversário, nem te conhece. Teve até um problema entre eles, não, vem no meu aniversário, a gente nem se fala, mas vem, é porque tu é famoso, meus amigos vão ficar, nossa, caralho. Eu falei, vou chamar ele, me humilhei, como se ele me quisesse, ele falou que viria, porque eu comentei o negócio do Twitter dele, chamando ele, não sei o que, e ele me humilhou, gente, me humilhou depois, porque ele não... Eu lembro, eu fui e eu estava. Ele não veio, e ele ainda me humilhou, tá bom? Ele ainda me humilhou. Ah, eu queria muito que os problemas da minha vida fossem assim. Fique tranquilo. Ele fez o favor de me humilhar, porque já não bastava só ter me... Não que eu tenha tantos problemas assim, graças a Deus eu tenho poucos problemas. Me explanado no TikTok, né, me exposto no TikTok, ainda bem que ele não falou meu nome, porque imagina se ele falasse, que ele quase que deu meu CPF junto, gente. Mas mesmo assim, eu queria que esse menino viesse no meu aniversário. Ah, eu fiz de tudo, gente, fiz de tudo, mesmo eu sendo humilhada, porque humilhação é fogo pra mim. Ah, mesmo eu muito humilhada, eu falei, não vou deixar por baixo, vou chamar ele. A gente assiste tanto vídeo de Maqui e Fala, que eu acho que a gente já manja, né, velho? Eu acho que a gente já sabe se maquiar, cara, não tem como. Ele é uma pessoa legal. Tu já sabe se maquiar, não é tu que se maquia pra fazer os personagens, ou é a Bruna que maquia? É tu? Sou eu ou a Bruna? Na última vez que eu fiz a mina hiperprodutiva, foi a Bruna. Ah, tô ligado, tô ligado. Achei que era tu, cara, ficou bom pra caramba. É, então é que depende, sou eu quando é eu mesmo. Porque eu me maquio, né, rapaziada? Assim, não, pô, meu rosto é oleoso pra caralho. Isso aqui ia estar tudo refletido, aqui minha testa ia estar tudo branca. Eu tenho que passar um pouquinho e mesmo assim reflete. E eu aprendi por conta disso, porque o meu nariz ainda é muito brilhoso, mas antigamente era muito mais. Eu, infelizmente, tive que usar. E aí, gente, no final das contas ele não veio. Eu fiquei humilhada. O TikTok, metade dos seguidores deles estavam me julgando. Tava todo mundo falando que eu era maluca, né? Porque a minha mãe simplesmente bloqueou o menino, depois eu tava chamando ele pros meus 15 anos. Mas ele não contou a parte que ele me humilhou, né? Nossa, ela tinha 15 anos, velho. Essa parte que ele me humilhou, ele não contou. 15 anos. Ela ia fugir de casa com 15 anos. Não, antes de 15 anos, porque depois que aconteceu, ela ia chamar ele pro aniversário dela de 15 anos. Tipo, depois da mãe dela já ter descoberto. Ela tinha 14 anos. Porra, até menos até de casa. Você ia me achar também? Não, ele me queria... Uma vez eu quis fugir de casa com 12 anos, eu fui até umas duas esquinas na frente. Não tinha mais pra mim. Não, eu fiquei assim, não. Pra onde que eu vou? O cara fica meio assim, né? Tem, né? A gente tem que valorizar mesmo. Só que aí, gente, eu achei um absurdo, porque eu fui humilhada em público. Entendeu? Humilhada... Vocês sabem o que é ser humilhada em público? Eu acordei, olhando o TikTok, achando que era um dia natural ouvir o TikTok, quando eu vi o menino me expondo. Eu fiquei assim... Quem é você, mano? Ai, meu Deus do céu! Esse menino continua sendo meu sonho, porque ele continua divo, porque ele continua lindo. E eu aqui, ó... Perdoa. Perdoa eu, perdoa minha mãe, perdoa todo mundo, porque agora minha mãe mudou e não vai te denunciar mais. É isso, gente. Beijo, beijo pra vocês. E depois eu venho contar mais... Imagina o cara que trata ela bem, que sempre quer... que não ignora ela, e é ignorado por ela, e o cara que só ignorou ela, expôs ela, e ele continua divo, ainda é meu sonho. É, rapaziada. Mas tanto faz, né? A vida é dela, né, rapaziada? Só tô entrando na pira aí que vocês entram aí pra vocês acharem engraçado. Vamos lá. Meu Deus, eu conversava com o Danilo também, e ela comentou, ela deu um kkk, então deve ser esse Danilo aqui, ó, Danilo Prince. Danilo Prince. O dia que eu... Caramba, é famoso nos 6 milhões. Ele é bem famoso, pô. Eu já reagi a vários vídeos dele cringe. Sério, pô. Massa, né? Das antigas? Ah, não sei se eu vou achar o vídeo, mas aparentemente deve ser ele aqui, então. Ele tem cara de divo mesmo. Mas é isso, que historinha aqui... Eu não precisava saber disso, achei que seria mais interessante, mas já assistimos, e você já perdeu seu tempo. Isso é Maicon KC News, isso é Maicon. Isso é Maicon KC News, isso é Maicon. Isso é Maicon KC News, eu vim no Maicon. Isso é Maicon KC News, essa notícia é candy. TikTok é cancelada, por tretar com qualquer outro, famosinho, fala um merda, vai na história, meteu luxo. Três vídeos por dia, eu não café depois do almoço, e depois tem um react, que sabe algo de noite. Eu vim no Maicon KC News, uma notícia nova. Eu vim no Maicon KC News,